Todos têm um ponto de vista. O Maurício Brandão tem o dele. Ponto de vista na Difusora 95. Com relação a nossa votação, a capacidade que nós temos de votar, de escolher os nossos dirigentes, essa é uma premissa importante das democracias, que o voto popular escolhe os seus dirigentes. Nós temos que pensar bem, daqui até a hora de colocarmos o nosso voto nas urnas, como fazer isso, como votar melhor, como nos assegurar que aquela pessoa que nós confiamos no nosso voto, confiamos para que nos represente junto à nação, junto ao país, é merecedor dessa confiança que lhe depositamos. É difícil a gente saber, porque nós não conhecemos bem as pessoas. É interessante que a verdade, que a mentira, muitas vezes andam de mãos dadas e nós não conseguimos saber qual é uma, qual é outra. As coisas são muito difíceis para nós. Os meios de comunicação acabam não nos esclarecendo suficientemente. E agora, com o surgimento de outras formas de comunicação, especialmente no telefone celular, que tem uma quantidade muito grande de notícias, notícias verdadeiras e notícias falsas, isso nos confunde, isso nos atormenta muito. Então a gente fica em dúvida como vamos votar e como vamos fazer um melhor exercício desse direito sagrado que temos, e desse dever também sagrado que temos de escolher os nossos representantes. Você ouviu na Difusora 95, Ponto de Vista, com Maurício Brandão.